Eu quero produzir o mandioca e não tem esse fiapo aqui. Ok, nós vamos falar o que? Então, como que tira mandioca sem fiapo? Eu quero colher a mandioca sem esse fiapo aqui, que é chato, ela tá até abrindo minha mão, tá vendo? Esse fiapinho eu não quero mais a mandioca. Como que você faz isso? Deixa eu pôr aqui e vou mostrar pra você a ramo ali. Ah, então eu pego aqui pra você. Pego mais grossa. Mais grossa e bem? É. Aqui, é grossona, ó. Eu vou cortar mais ou menos quatro a cinco dedos um pedaço aqui, sabe? Nunca no facão, não no aburdoce, tem que cortar com a serrinha e quebrar ela assim. Ah. Pra não... Qualquer serrinha de metal? É. Senão ela lasca, daí pode apodrecer. Ah. Depois que eu tirei o pedaço também que eu quis, eu vou partir a muda. Eu parto ela o pedaço, né? Eu já vou tirar esse fiozinho e vou plantar ele. Porque aí também tem um fiozinho? Tem. Daqui dentro. Aí nesse meio tem fiozinho também? Vamos abrir pra ele ver? Vou mostrar pro seu procedimento. Só que daí não vou plantar agora, né? Como que não é? Você ajuda a nós, Rogério? Ele tá querendo... Cadê o canivete? Tá lá dentro. É o canivete do Wanderlei. Tá em cima do armarinho, né? Tem uma faquinha ali. Então é o truque de... Ó, você vai cortar mais ou menos quatro dedos. Do meu dedo aqui, assim. Cortar aqui? É. Mas de preferência que você não estraga... Pra não lascar, né? É. Não pode estragar. Ela tá boa pra plantar o leite saindo, ó. Caramba. Por isso que a serrinha é bom. É. Porque a serrinha é bem fácil. Não pode partir ela. Não. Ainda não. Por que que não faz com a parte mais mole ali pra cima? Porque essa parte... Porque nós vamos partir... Daí a mal... Essa faquinha de serra mesmo. É. Tem faquinha de serra na mesa lá. Essa parte mais firme que fica muito... Aqui. Aqui. Parece certinho a coisinha dentro. É. Mas fica parado aí. Fica parado. Tem que tirar esse miolinho. Esse miolinho... Partindo você tira o miolinho. Tipo com uma pinça ou uma pontinha de faca. Ah, é? Aí você planta. Ela não vai... Porque a gente planta o fiapo junto. Não tem como colher sem. Quem que ensinou isso pra você? Eu... Pela Embrapa que eu fiz o curso. Ah, é? A Embrapa tá ensinando essas mágicas também? É. Eu aprendi online. Fiquei seis meses fazendo o curso. Não é fácil, né? Não. É que na verdade quando vai plantar de verdade mesmo não é assim, né? Já tem o lugar certo pra cortar. É. Aí... Olha lá dentro. Dá pra ver ou não? Dá. Tem que tirar esse miolinho. Tem que partir. Pega uma faca maior. Pode partir esse aqui. Tem que cortar no meio? É. Abrir ela inteira. Ah, e só pra mostrar, né? Não. Vou mostrar como é que tira o fiapinho e depois planta. Ah, dá pra plantar quando ela tá rachada também? Eu vou plantar ela rachada. Ah, planta rachada. Tá rachada. Que daí não vai nascer fiapinho. Se ela não vai ter fiapinho. Ah, e você planta rachada aí você tem o dobro de manívo pra plantar então. Dobro de muda, né? É, dá o dobro do trabalho até partir, né? É, mas depois na hora de comer dá menos trabalho pra coxar e tirar o fiapinho. Tudo é relativo, velho. Olha lá o Rogério no processo. Vamos lá ver o que que ele tá fazendo. Nossa, que duro assim. Rogério, pode pôr ela do jeito que você tava partindo, do outro jeito, vem lá. É, assim, né? Porque senão do outro jeito você não vai conseguir, não. Não, não dá pra tirar, não. Porque na verdade se você deitar aí você vai e pode estragar os brutinhos. Ah, é mesmo. Isso aí pra coxar sem fiapinho e assim. Caramba, rapaz. Agora, cadê a faquinha que você tá agora? Tem que tirar esse fiapinho tudo aqui. Qual fiapo? Isso aqui é? Centro. O centrinho. Isso aqui? É, só o centrinho. Nossa, né? Duro ele. Mas ele não sai igual um fio, né? Pelo jeito aí. Ele é tipo uma espuminha, sabe? É, uma espuminha, é? É. Isso é quem quer coxar sem fiapo. Esse branco aqui sai? Agora esse outro aqui não? Não, mas é só o fiapinho. Não pode estragar. Ah, esse branquinho aqui, né? É. Isso aí que não pode nascer mais. Arranca esse centro e planta. Isso. Planta normalmente com essa parte aberta pra baixo, né? É. Com a parte aberta pra baixo porque a da outra é que vai sair o broto. Que vai sair a rama. Que legal. Se não plantar não. Bom, agora só plantando pra provar, né? É. Você nunca fez o teste. Não, não plantei. Depois que eu aprendi, não plantei não. No curso da Embrapa que faz. É. Eu tô tentando botar em prática agora. Legal. Próxima plantinha vai ser assim. É, vai ser assim. Aí tudo sem fiapo. Então daqui a um ano nós voltamos aqui pra ver se tá sem fiapo mesmo. É. E pra plantar você faz a cova, né? Com ela assim, ó. Aí cove bem. Sim, desse lado. É. Se quiser caprichar mais, faça melhor. Pé e ponta, né? Pra quantidade de moído já sair meio igual. Escuta, ô Mauro, você respeita a lua pra plantar ou não? Ô, Chico, na verdade geralmente o... É, nove de julho. Que a mandiola gosta de uma época um pouco menos chuvosa, né? Pra sair, né? É. Então é bom a partir de junho, julho em diante. Se não é um lugar muito úmido. Se é muito umidade também não adianta plantar. Não, né? Ela quer terra... Ela não exige terra muito boa. Muito boa. Mas exige uma terra mais chuta. É. É. Mas se fizer uma boa araração, de preferência que seja uma terra muito solta. O bom dele é a raiz. É o que a gente produz. Da mandioca é a raiz. Então tem que... A terra tem que tá solta. Bem solta, né? Bem solta. Mas também não é aquela terra de cisco igual a da batata doce não, né? Não, não. É terra terra mesmo. Muito cisco. Apodrece. Ela apodrece porque ela vai guardando muita umidade, né? É. Isso pra mandioca não é bom. Legal. Aí ela vai afinando a rama e dá muito vareitinho. Só a raiz não dá nada. A raiz tá fininha. Sei. Ok. Que ela quer terra meio dura pra ela abrir mesmo. Entendi. Ela própria, pela natureza. Ela tem que forçar um pouquinho. Tem que forçar um pouquinho. Você lembra se o pai respeitava a lua? Quando que ele plantava? Respeitava. Geralmente a lua nova de julho, agosto. Ah, então ele também plantava no meio seco. Lua nova. Meio seco. Lua nova. A lua nova é bom pra raiz, né? É bom pra raiz. Eu costumo, quer dizer, de agora em dia eu vou manter o que era tradição e vou juntar mais um pouco com o que eu já aprendi agora, sabe? É. Como é que fala? Prática antiga com experiência nova. Bem bolado dos dois. É, mas eu acho que isso é o lance. Aí vai juntando a experiência com tecnologia. Muito bom. Eu acho que é isso. Agora, as variedades, né? O pai tinha um tipo só de mandioca? Tinha amarela? Tinha branca? O mais utilizado era a amarelinha. Que era a mais gostosa, né? Todo mundo gosta. Exato. Mas na verdade, hoje em dia com esses procedimentos, toda mandioca fica perfeita. Tudo é boa, né? Igual eu falei pra você na hora de fritar aqui, você pode mudar todo jeito de fritar. Ela vai ficar tipo batatinha. Sequinha. É. Isso aí já é uma técnica que eu aprendi agora. Quer dizer, no tradicional mesmo. Eu não deixei nada de tradicional pra me enxergar agora. Agora eu estou tentando aperfeiçoar só. Tá com os pés no doido, na tradição e na tecnologia. Pensava que já sabia quase tudo, agora que eu estou compreendendo. Legal. Falou, Mauro. Obrigado. Acho que foi isso aqui, eles dão um vídeo já. Só essa historinha já dá um videozinho já. Explicando como plantar a mandioca pra não dar fiapo. Isso aí parece bruxaria, mano. Não é? Não, mas lá eles mostram a mandioca já. No curso eles mostram o cara arrancando a mandioca, cortando essa árvore. Ela não tem fiapo nenhum. Que interessante, viu? Que na verdade, que nem os agônomos nos explicam, o que tem aqui é o que ele vai dar na raiz que está aqui, né? Então você tirou isso aqui e não vai dar na raiz. Isso aqui é a vida do que você está plantando. Sim, senhor. Você tem algum pé de mandioca aí pra nós filmar, não? O pior é que não tem nenhum pé de mandioca aqui. Nada? Nada. Então nós catam um na internet aí e coloca. Obrigado, Mauro. Imagina, eu que agradeço, cara. Falou. Vamos trabalhar em cima disso, melhorando o alimento e produzir aqui, comer aqui mesmo. Pra não ter que comprar isso pro mercado. É. Larga a mão de filho pro mercado usando máscara na fila do mercado, nunca vi isso, cara. Aqui na roda aí planta, colhe e come sem máscara, sem nada, bebe água no rio, pô. Né? Lá no mercado você tem que comprar uma garrafinha d'água, fica naquela baixa daquela fila. Ô, Mauro, mas não faz muita propaganda, senão vai vir muita gente pra cá. Senão daqui a pouco a cidade vai ficar vazia e nós vamos ter que ir pra lá. Não, mas eu estou mostrando um pouco o que eu tenho, o que eu estou podendo fazer, né? É, mas não pode fazer muita propaganda, não. Você está me assustando agora, cara. Não, eu estou brincando, mas... Não, tem sentido. É. Daqui a pouco eu me deixei de carro aqui e eu deixei comigo com você. É. Ô, Mauro, vamos mexer no mandioca. Você vai ter que arrumar funcionário aqui, Mauro. Ajudante, parceiro, sócio. Então, mas o difícil é arrumar a gente pra trabalhar, né? Não fala isso, fala assim, vai chegar, vai chegando. Hoje não apareceu aqui dois assim que já fizeram de boa vontade. Eu já achei que nem mexer nessa mandioca hoje. Aí já está pronto pro freezer. Meio saco já está, né? Meio saco não, um saco inteiro. Um saco já está pronto. É nóis. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Deus quiser e ele que é. É isso aí. Agora, galera, daqui a pouquinho já vamos embalar. Vai embalar, né? Aproveitar o embalo. Olha o que teve aí, tá dando a fita. Ô, Gério. Tchau, tchau.